Uh, três motivos pra você me contratar. Logo de cara faço todo mundo esquecer os problema. Acabo com o baixo astral e faço todo mundo cair na gargalhada. É diferente, é inusitado e a gente acaba com os mal-humorado. Até as crianças vão gostar, porque vão pensar que é o bojo. Comigo é assim, mais gargalhado e menos fofoca. Cuidado, este produto pode alterar e melhorar o seu humor. Pinkish to you.